O Barbeiro Tolo Essa é a história de uma cidade chamada Patliputra. Nela, vivia um comerciante chamado Manibhadra, junto com sua esposa, Gayatri. Eles eram muito ricos, tinham muitas terras e moravam em uma mansão. Manibhadra era um homem gentil. Nunca se gabou da própria riqueza. Ele havia dado duro na vida. Sua esposa, Gayatri, era uma mulher muito sábia. Ela nunca deixava ninguém sair de sua casa de mãos vazias. Manibhadra e Gayatri eram muito famosos na cidade. Sempre que podiam, convidavam as pessoas e as tratavam com respeito e carinho. Sempre tinham um visitante na mansão. Os dois eram ótimos anfitriões. Eles ofereciam presentes caros e vários tipos de comida aos seus convidados. Veja, Gayatri. Temos tantos admiradores. Nunca ficaremos com fome ou sem teto. Se essas pessoas gentis estiverem conosco, elas nunca nos abandonarão. Ah, querido. Você é inocente demais. Você dá todos esses presentes sem esperar nada em troca. Mas essas pessoas só vêm aqui porque você as trata bem. Nenhuma delas nos apoiará se tivermos problemas. Absurdo. Não diga algo assim. São nossas amigas. Eu sei que você não vai me ouvir. E espero nunca ter que dizer que você estava enganado. Mas o medo de Gayatri logo se tornaria realidade. O futuro reservava um outro destino para o casal de comerciantes. Um verão, Manibhadra soube que seus barcos haviam se perdido no mar. Ele perdeu todas as suas cargas. Eles procuraram e procuraram pelos barcos, mas não acharam nada. Manibhadra agora tinha que pagar muito dinheiro aos seus clientes. Ele tentou pedir ajuda aos amigos, mas todos davam alguma desculpa e o mandavam embora. O que houve, querido? Não achou ninguém para nos ajudar? Não. Parece que todo mundo está com seus próprios problemas. Não podem me ajudar agora. Gayatri sabia que os amigos dele só estavam dando desculpas. Mas também sabia que seu marido se recusaria a acreditar. Ela ficou em silêncio. O mercador então teve que vender todas as suas terras para cobrir as perdas. Mas ainda não tinha dinheiro suficiente. Então, ele vendeu a mansão. Isso resolveu o problema. Manibhadra pagou todas as suas dívidas. Mas agora era um homem pobre. Ele vivia em uma pequena casa e trabalhava na terra de uma outra pessoa para ganhar dinheiro. Gayatri também aceitou um emprego como professora da escola para ajudar nas contas de casa. Os dois tinham que trabalhar duro. Mas mesmo depois de enfrentar tantos problemas, Manibhadra e Gayatri ainda eram gentis e respeitosos com as pessoas. Então, passaram a ganhar o suficiente para receber pelo menos um convidado por dia. Eles não tinham presentes caros ou tipos diferentes de comida para oferecer. Mas tinham sua hospitalidade e suas conversas cordiais. Só que o tempo passou e nenhum visitante apareceu. As pessoas que Manibhadra acreditava serem suas amigas agora olhavam para ele e passavam direto sem sorrir. Manibhadra estava deprimido. Ah, você tinha razão, Gayatri. Não eram nossos amigos. Só nos visitavam pelos presentes caros e pela hospitalidade. Se eu tivesse ouvido você... Me desculpe, Gayatri. Não tenho mais nada. Não posso mais te oferecer uma boa vida. Não diga isso, querido. Sou feliz com você. Só porque não nos apoiam em tempos difíceis, não significa que tenhamos que mudar quem somos. Você é um homem de princípios. Sua honestidade um dia vai ser recompensada. Mas Manibhadra estava chateado demais para acreditar em Gayatri. Ela só está dizendo isso porque me ama. Eu fui um tolo a minha vida toda. Minha tolice nunca vai me recompensar. Eu não tenho mais como sustentar minha família. Como me olhar no espelho. É tudo minha culpa. Não seria melhor morrer do que viver com essa culpa para sempre? Culpando a si mesmo, o comerciante cai no sono. Manny! Acorde, Manny! Hã? O que está acontecendo? Quem é você? Eu sou um monge. Vim aqui para ajudar você. Você não deve perder a coragem diante dos problemas. Precisa enfrentá-los. Não passo de um tolo. Não consigo enfrentar os meus erros. Você não é um tolo. Tolo é aquele que age sem saber toda a verdade. O que aconteceu com você foi um infeliz incidente. E eu estou aqui para ajudá-lo. O quê? Como vai me ajudar? E por que me ajudaria? Sua esposa tem razão. É por causa da sua honestidade e anos de trabalho duro que estou aqui. É uma recompensa. Então me escute. Amanhã, eu vou bater a sua porta neste mesmo corpo. Toque em minha nuca com um bastão. Eu então vou me transformar em um grande pote de ouro. Você terá sua fortuna de volta. Lembre-se, não acerte nenhum outro monge. Ou você será punido. Hã? Que sonho estranho! Devo ter caído no sono pensando em dinheiro. Ao sair pela porta, o comerciante viu outro monge passando na frente de sua casa. Hum, será que ele... Não, não. O monge disse que iria aparecer no mesmo corpo. Sonho ou não, eu não devo acertar nada sem pensar. Assim que Manibadra senta em seu sofá, ele ouve alguém batendo a porta. Ah, quem será? É o monge? Não, não, Serrib, sou eu, o barbeiro. Você pediu pra eu vir. Ah, sim, é claro. Pode entrar. Quando Manibadra se sentou para cortar o cabelo, outra pessoa bateu a porta. Amor, tem um monge na porta. O que eu lhe ofereço? O monge, vai rápido! Me dê um bastão! Um bastão? Eu não tenho tempo pra explicar. Depressa, pegue! Saindo no meio do corte de cabelo, Manibadra corre com o bastão na direção do monge. O monge já havia entrado na casa. Ele então toca com o bastão em sua nuca e, de repente... Ah, o que é isso? É muito ouro! Sim! Não somos mais pobres! O comerciante ficou tão feliz que esqueceu completamente do barbeiro, que ainda estava na casa observando tudo. Ah, então é assim que o comerciante ficou rico? Não é nem um pouco difícil. No dia seguinte, o barbeiro traçou um plano. Ele foi ao lugar onde os monges ficavam e os convidou para irem à sua casa. Os monges hesitaram, mas tiveram pena do barbeiro, que implorou por suas presenças. Os monges seguiram o barbeiro até a casa dele. Assim que entraram na casa, o barbeiro trancou as portas e começou a bater neles com um bastão. Ai, não, não, não! O que você está fazendo? Oh, socorro! Esse homem está maluco! Corra! Ele vai nos matar! Um monge conseguiu fugir e pediu as pessoas para ajudarem os outros monges. Então elas arrombaram a porta da casa do barbeiro e salvaram os monges. O barbeiro estava assustado. As pessoas ficaram com raiva quando descobriram o que ele havia feito. Correram para bater nele. O barbeiro foi expulso da cidade e nunca mais foi visto. Manibadra e Gayatri observavam tudo. O monge tinha razão. Tolo é aquele que age sem saber toda a verdade. O tolo barbeiro só sabia que eu toquei no monge com um bastão e que ele se transformou em ouro, mas não sabia do meu sonho. Ele agiu sem pensar e foi punido por bater nos monges errados. O que Deus? O que Deus? O que Deus pitou? É? É? Obrigado.